Sra. Presidente, Sra. Deputados, Sra. Presidente, assistimos aqui a um lamentável exercício por parte da bancada do PSD e CDS-PP, literalmente a brincar com a vida das pessoas, atirando responsabilidades para o PS em jogos de semântica, sabendo muito bem que o que propõe às pessoas que vão para a requalificação é viverem com 40% do seu salário passado um ano de envio para a requalificação. Mas o desprezo, o desprezo pelas pessoas é de tal maneira gritante que queremos aqui dar eco de dois casos concretos, Sra. Presidente e Srs. Deputados. Um doente oncológico, um trabalhador da Segurança Social com 22 anos de serviço a trabalhar com crianças e jovens em risco, doente oncológico com 80% de incapacidade para a requalificação. Um trabalhador da Segurança Social com esclerose múltipla, 60% de incapacidade. Requalificação. É esta a forma que a maioria PSD, CDS-PP trata as pessoas. Mais mais, são factos, Srs. Deputados. Mais mais, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e o Deputado Arturo Rego vêm aqui dizer que a Sra. Ministra das Finanças mentiu ao Parlamento. Porque a Sra. Ministra das Finanças e o Primeiro Ministro garantiram aqui na Assembleia da República que isto trata-se de um processo de despedimento com todas as letras, despedimento e assumiram isso mesmo. Por fim, falam, o Sr. Deputado Arturo Rego faz um exercício que quer falar de um serviço que não tem trabalhadores que quer que vão para a requalificação. Mas eu dou um exemplo como isto ataca os serviços públicos. CPCJ de Guimarães hoje está a funcionar apenas com voluntários. Não tem um funcionário da Segurança Social porque foram todos para a requalificação promovidos por este Governo PSD-CDSPP. Sra. Presidente, Srs. Deputados, o PCP, com o presente diploma, além de revogar a mobilidade, propõe que todos os trabalhadores abrangidos no processo de requalificação regressem às suas funções de origem, sem perda de diminuição ou diminuição dos seus direitos. Para o PCP, Srs. Deputados e Srs. Deputados, é possível, urgente e necessário, travar este processo. É possível uma política que respeite os trabalhadores, valoriza e garanta aos serviços públicos que a Constituição de Abril garantiu para o povo português.